Música Olá, bom dia, eu sou Gabriela Moreno e o Boletim Tempo desta terça-feira já está no ar. Na noite de ontem, um incêndio atingiu uma fábrica de produtos para a piscina na zona oeste de Manaus. Bombeiros e populares atuaram no combate ao fogo. Passava das nove da noite quando o fogo tomou conta de uma área aberta desta fábrica de produtos para piscinas. Na rua L2, na Compensa 3. Foram os moradores que perceberam o incêndio na fábrica. Dentro havia muitos produtos químicos. Com medo de explosão, eles mesmos iniciaram o combate até a chegada do corpo de bombeiros. Os rapazes da rua, os moradores, tudo pegaram água aqui do Eirim, que a água é forte daí, né? Pegaram a água e começaram a jogar com balde, arrastaram a mangueira daí de dentro do chaleiro e levaram para lá. Foi passado que realmente estava acontecendo um incêndio dentro do galpão, né? Que dá def coelho, né? E tinha muitos produtos químicos, né? Quando chegar no local, a gente verificou que era fora do galpão, né? E tinha só um túnel de resto de materiais, né? Mas já foi feito o combate, né? Estão fazendo só o rescaldo. O incêndio não trouxe maiores danos à fábrica. Os bombeiros ainda vão apurar a causa do sinistro. Ninguém ficou ferido. Os órgãos de proteção ambiental receberam veículos novos que vão ser usados no combate aos crimes ambientais aqui no estado. Só este ano, mais de 120 mil focos de queimadas foram registrados no Amazonas. São 23 caminhonetes que vão reforçar o trabalho de fiscalização e o combate a crimes ambientais. Oito delas estão equipadas para combater crimes de desmatamento causados por queimadas. As demais são destinadas ao programa de redução do desmatamento pela inclusão da regularização ambiental. Temos uma frota bem renovada, nós temos uma reestruturação do órgão e junto com o prédio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que está com pelo menos 40% da estrutura já pronta, nós podemos dizer que em 7 a 10 meses nós podemos começar uma nova fase de gestão. Segundo o diretor-presidente do Instituto, era necessária a renovação dos veículos do órgão porque há mais de 7 anos os carros estavam em péssimas condições de uso. Além desses carros que eles vão trabalhar descentralizados, eles vão poder sair de Manaus e ir a todos os municípios, nós temos um contrato também temporário que vai funcionar de maio a dezembro, a partir do ano que vem, para o combate ao desmatamento no sul do estado, ali no arco do desmatamento entre Apuí e Boca do Acre. São 15 veículos que estão contratados por demanda. Conforme o estado tem a necessidade, ele solicita e a empresa entrega lá nas regiões. O valor do investimento não foi divulgado. Alguns veículos vão ser levados para quatro municípios do interior que mais sofrem com os incêndios e o desmatamento. Só esse ano já foram registrados mais de 127 focos de queimadas no Amazonas, a maioria no sul do estado. O Ministério do Trabalho completou 88 anos de existência. Em Manaus, os servidores do órgão realizaram ontem um manifesto em comemoração à data. Eles estão preocupados com a declaração do presidente eleito, Jair Bolsonaro, sobre a possível extinção da pasta. O ato foi em frente ao órgão com direito a bolo. Cerca de 50 servidores estiveram presentes. Há 88 anos foi implantado no Brasil o Ministério do Trabalho, que na época era chamado de Ministério de Revolução. E esse regime servia para interferir sistematicamente no conflito entre capital e trabalho. O Ministério Público possui políticas públicas voltadas para a preservação e continuidade dos direitos previstos em lei ao trabalhador. Dentre elas, a fiscalização do trabalho escravo e infantil. Esse ano, o Ministério inaugurou uma plataforma onde oferece 27 cursos com qualificação e certificado aos trabalhadores. Com a chegada dos imigrantes no Brasil, o MTB emitiu mais de 50 mil carteiras de trabalho aos estrangeiros, além de inserir pessoas PCDs no mercado. Mesmo com todos os benefícios oferecidos à população, nas últimas semanas o presidente eleito Jair Bolsonaro confirmou a extinção do Ministério do Trabalho para que seja incorporado em uma única pasta. O superintendente regional do trabalho no Amazonas acredita que isso não aconteça, mas mesmo assim fica preocupado. Aparentemente, o nosso presidente eleito Jair Bolsonaro já desistiu dessa ideia da extinção e estamos aguardando agora, parece que a nossa pasta vai ser fundida com outro ministério, ou outros ministérios, mas segundo o presidente, mantendo o status de ministério. É muito importante isso, essa notícia, porque eu considero, a gente considera o Ministério do Trabalho o Ministério da Cidadania. É nós, Ministério do Trabalho, que fiscalizamos as relações de trabalho. É nós que implementamos as políticas públicas no país inteiro para a empregabilidade. O grupo que comprou a Manaus Ambiental anunciou oficialmente a mudança no nome da companhia, que agora vai se chamar Águas de Manaus. Além do nome, foi feito um balanço dos 150 dias da nova empresa. O grupo EGEA assumiu a Manaus Ambiental em junho, com o ousado objetivo de tratar 80% do esgoto da cidade nos próximos 12 anos. Em 150 dias, a empresa já reformou e inaugurou estações de tratamento, que elevaram de 10% para 19% os dejetos tratados. Desde o dia 15 de junho, quando a EGEA assumiu a concessão de saneamento de Manaus, que a gente começou a escrever uma nova história. E hoje, para simbolizar esse momento de mudança e essa nova forma de enxergar o saneamento e de tratar o saneamento, a empresa passa a se chamar Águas de Manaus. A empresa pretende tratar 80% do esgoto de Manaus até 2030. Avanços que fazem parte do contrato que será fiscalizado pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Manaus. O poder concedente, juntamente com a concessionária e os usuários, faz o triângulo regulatório da qual a Agência Reguladora do município, a Ageman, fiscaliza e regula. O governador eleito, Wilson Nima, anunciou ontem o nome do vice-governador, Carlos Almeida, como secretário de Saúde do Estado. Ele também anunciou a defensora pública, Caroline Braz, como titular da Secretaria de Justiça e Cidadania, e a jornalista Lúcia Carla Gama, para a chefia de gabinete. O anúncio foi feito durante a reunião do Conselho de Secretários de Saúde Municipais do Estado. Essa semana voltou a circular em Manaus, na região metropolitana, o jornal Agora. O impresso volta às ruas com muitas novidades, mas com a mesma credibilidade de sempre. Um formato que afriçou entre os amazonenses, o tabloide. O jornal Agora está de volta. Quase um ano fora de circulação, o impresso retorna, atendendo por completo as necessidades de informação do público. Com certeza pode esperar prêmios diários aí, a gente vem aí com uma promoção maravilhosa, que eu não vou entregar agora, viu, mas a promoção é maravilhosa. Quem ganha é a população. É o jornalista André Moreira, o homem escolhido para comandar essa equipe, Fominha por Notícias. É uma missão muito árdua essa de representar esse jornal, que há seis anos esteve no mercado e durante seis anos manteve a credibilidade e por isso se estendeu tanto. E as novidades não param por aí. O repórter do programa Agora, Emerson Santos, conhecido por Xeretá Panela Alheia, também vai estar perto da comunidade. Ele tem uma coluna comunitária no impresso. Coluna do povo, aniversários, casamentos, eventos, e não só pessoas evangélicas, enfim, de todas as religiões, ou seja, é uma coluna mesmo da comunidade, é uma coluna do povo. O Agora tem essa proposta, além, é claro, da minha coluna, que é a coluna comunidade, nós temos também a coluna dos bairros, também visitando os bairros, os eventos que acontecem nos bairros, na cidade. Então, ou seja, você tem essa oportunidade de estar também fazendo parte do jornal, uma coisa bacana de você estar mostrando a sua festa, né? Mas o grupo Rauman Neves também se preocupa com a população e suas dificuldades, entre elas o desemprego. Pensando nisso, o jornal destina uma parte para a divulgação de vagas de trabalho. Nós temos uma editoria de emprego, no qual você pode ir lá conferir. Hoje saíram 145 vagas do Cine Manaus, e nós vamos ter essa parceria também com recursos humanos do Estado, e oferecendo vagas, às vezes, não só para a capital, mas também para o interior. O jornal Agora circula em toda Manaus e região metropolitana de segunda a sábado. Ele tem tudo o que você precisa saber por apenas 50 centavos. Cerca de 300 atletas de sete municípios do Amazonas e do Pará participaram do campeonato parintinense de jiu-jitsu, na ilha dos Boas Bombais. As crianças deram um show. Tadeu de Souza traz os detalhes. Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos que acompanhem o Boletim Tempo. Gabriela, Parintim sediou o campeonato parintinense de jiu-jitsu, que reuniu todas as academias que praticam esta modalidade de esporte. E a grande atração do campeonato foram as crianças. Vamos conferir. Pequenas do tamanho, mas firme do tatame. As crianças foram uma atração à parte do campeonato parintinense de jiu-jitsu, que lotou parcialmente o ginásio de esportes Elisa Sayag. O campeonato foi promovido pelas academias de jiu-jitsu de Parintins. Foi um sucesso. Tivemos academias de todo o Baixo Amazonas e da capital. Além das academias de Parintins. Então, foi muito gratificante a gente trocar essa experiência. E só quem ganha com isso é o jiu-jitsu parintinense, com certeza. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigada, Tadeu. Atletas indígenas com tiro com arco conquistaram três medalhas de ouro para o Amazonas no Campeonato Brasileiro da Modalidade, no Rio de Janeiro. Por aqui, só esferas em pontaria. Graziella Paulino, Drian Braga e Nelson Moraes são indígenas das etnias Cambeba e Carampana, atletas do tiro com arco que trouxeram para o Amazonas três medalhas de ouro. Eles participaram da 44ª edição do Campeonato Brasileiro em Maricá, no Rio de Janeiro. Este ano é a quinta vez que os atletas participam dessa competição. Ao todo, foram nove medalhas conquistadas. Quatro ouros, duas pratas e três bronzes. Conquistado nos anos de 2015, 2017 e agora 2018. E esses atletas não pretendem parar por aí. Agora a gente está treinando só intensidade, mais tiros e só mais tiros, repetindo sempre o movimento para na hora da competição estar mais fácil e vai estar melhor para mim. Drian foi campeão individual na modalidade adulto masculino e fala com orgulho da vitória. Agora o foco é em janeiro, que vem a primeira seletiva já, que vai vir a mais possível seletiva, que já é clima de Olimpíadas no próximo ano. Os atletas ficam hospedados aqui na Vila Olímpica. E o mais difícil, além de conseguir um local apropriado para os treinos, é ficar longe da família. Eu sinto muita saudade de casa. Já tem um mês que eu fui lá, visitei eles e vim para cá, fiquei treinando para o brasileiro. E eu cheguei agora, acho que vou visitar eles daqui a uma semana. E eu vou ficar aqui treinando, depois disso eu vou voltar para cá e ficar treinando para as próximas seletivas que vai ter para o ano que vem. Quem olha assim, pensa até que é fácil, não é? Até eu tentei arriscar, mas não deu. Não deu! O esporte é para quem tem dedicação e os meninos já estão focados em busca da classificação nas Olimpíadas de 2020 em Tóquio. Agora é só mirar e mais vitórias. Boa tentativa, May. Uma exposição internacional de pintura chegou a Manaus esta semana. São obras de crianças e jovens participantes de um projeto destinado à valorização da arte infanto-juvenil. Cores. Muitas cores. O mundo colorido das crianças e jovens está em exposição na capital amazonense. O trabalho é resultado do projeto Universo Arte Kids. A mostra, denominada Alegria Brasileira, já viajou três países da América Latina e agora chega ao Amazonas. E a organizadora lembra bem de onde surgiu a ideia. O projeto surgiu através da ideia do meu filho Hugo Sérgio, uma criança que no momento tinha oito anos. E ele me pediu para colocar as obras para vender, que ele queria ganhar dinheiro. No momento ele queria comprar uma Playstation, disse, eu quero vender minhas obras, coloca no seu site. Rejane também encontrou nas crianças uma forma de superar uma dificuldade que passou na vida. Ela até criou um ateliê destinado a elas. Eu sou professora e em 2015 eu tive um descolamento da retina, onde eu tive que sair de sala de aula, né, de quatro paredes. Mas isso foi um incentivo para mim, logo em seguida, de que o mundo não era só restrito a quatro paredes. Eu criei o Ateliê junto com as minhas netas e a partir daí a gente começou a fazer um trabalho somente com arte, pintura e além das artes plásticas em si. E foi assim mágico da minha vida. São mais de 100 obras na exposição. Mas e os pequeninos? O que eles acham de serem artistas tão jovens? Eu acho que um dia eu vou ser famosa, tio. Um dia eu vou ser bem famosa, tio. Gosta de pintar? Eu adoro. Já a Valentina não esconde a felicidade. Ela teve a obra escolhida para ser a capa da exposição. Eu sempre fico admirando tudo assim da Amazônia. Aí eu quis retratar um quadro, uma obra, para fazer tudo junto, para fazer a fauna, a flora brasileira. E teve gente que utilizou da arte para passar uma mensagem. Eu queria passar a mensagem de que os brasileiros também tem bastante que são anjos, que são boas pessoas. Eu queria que, e eu queria também passar que outras pessoas também podem ser anjos. O Centro Cultural Usina Chaminé está situado na Rua Lourenço da Silva Braga, no centro. A exposição vai até o dia 2 de dezembro. De segunda a sexta, o horário é das 9 da manhã até as 4 da tarde. No sábado, é de 1 às 5 da tarde. E no domingo, é de 9 ao meio-dia. A entrada é gratuita. Muito bacana. E daqui a pouco, às 10h50, tem o programa da Comunidade, ou agora. A Márcia Lasmar já está no estúdio do programa. Márcia, fala para a gente os destaques de hoje. Olá, Gabriela Moreno. Bom dia para você. Um bom dia para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. A gente vai trazer hoje, no nosso programa da Comunidade, que um homem de 48 anos foi preso, acusado de estuprar a enteada de 15 anos. E ela está grávida dele. O caso foi lá na Compensa e é destaque no programa da Comunidade de hoje. A gente também vai trazer que lá em Nova Olinda do Norte, quatro homens entraram na Casa Lotérica de Nova Olinda, roubaram a Casa Lotérica, teve tiroteio com a polícia e dois deles acabaram mortos. A polícia chegou a recuperar objetos pessoais e parte do dinheiro roubado. E a gente vai contar com detalhes esse caso aqui no programa da Comunidade. A gente também vai trazer que em Eirunepé, homens foram presos depois de tentarem embarcar com drogas na aeronave, no aeroporto de Eirunepé, vindo aqui para Manaus. É destaque também de um trabalho de repressão e combate ao tráfico de drogas interestadual. E a gente vai trazer os detalhes durante o programa da Comunidade. A gente entra no ar por volta de 10h50. Eu já espero você ao vivo também pelas nossas redes sociais. E fiquem em contato conosco pelos nossos telefones e WhatsApp. Daqui a pouco a gente se vê. Gabriela. Obrigada, Márcia. Por nada. O Boletim em Tempo de hoje fica por aqui. Não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais no Instagram TV em Tempo Online. Ou se preferir, fale com a gente através do número no WhatsApp. O número é 99207-0090. Um ótimo dia para você e até a próxima. E até a próxima.